E o programa Roda Gerais chegando aqui na Vox Conexão para mostrar todas as novidades. Eu converso agora com o Gustavo Veloso, diretor comercial. Conta para a gente então, Gustavo, as novidades da Vox. Boa noite, Rafa. Estamos aqui hoje na Vox, em noite festiva de lançamento de mais uma campanha de vendas e de onde nós planejamos um crescimento real de 10% em nosso faturamento. É tudo isso dentro do mês de junho. A gente planeja isso tudo junto, é um planejamento conjunto de todos os setores da empresa, no qual visa a gente alcançar esse objetivo aí em junho. Então é uma oportunidade dos clientes terem internet aí da Vox Conexão de muita qualidade. Sim, para a gente alcançar isso, nós estamos lançando uma promoção onde toda a instalação será gratuita e ainda vamos fornecer para o cliente Wi-Fi grátis. Lembrando, telefone da Vox Conexão. 3213-4100. Vox Conexão, internet de verdade. É isso aí, Rafa. Obrigado pela presença.